Ladrão do ano, uma escapulida durante um alongamento e simplesmente ser engolida por um portão enquanto passa pela calçada. Esses são alguns dos vídeos virais que rodaram o mundo e você vai conhecer no vídeo de hoje. Acomode-se confortavelmente e esteja pronto para ver algo realmente impressionante. Escapuliu Uma jovem não conseguiu se conter durante uma sessão de alongamentos e soltou um bem sonoro pum na cara do seu personal trainer. O momento acabou por deixar todos os presentes a rir sem parar e é preciso ter cuidado quando vai se treinar com gases. Engolida por portão No ano de 2019, a advogada Marilene Oliveira viralizou na internet após ter sido engolida pelo portão da casa de um desconhecido. É possível ver nos vídeos que um homem deixa a moto em uma garagem, aciona o portão automático sem olhar para trás e Marilene, que andava na calçada, é empurrada para dentro da casa. Ladrão do ano Acho que temos o melhor ladrão do ano, aquele que rouba e depois prende a si próprio sem ajuda de ninguém. Esse caso aconteceu na cidade de São Paulo. Um jovem tentou roubar uma moto da polícia, mas não conseguiu pilotar o veículo e acabou ali, ligando acidentalmente a sirene. Assustado com o barulho, o jovem se entregou antes mesmo da chegada de qualquer policial. Possivelmente ele pensou que o carro da polícia estava por perto. Bebendo álcool em gel Um vídeo rodou a internet e gerou muita repercussão. As imagens mostram um homem bebendo álcool em gel em uma panificadora. O caso aconteceu em 2020. Um morador de rua entra no estabelecimento e toma álcool gel duas vezes. Segundo informações, o homem retornou ao local para beber o produto novamente, mas os funcionários perceberam a ação e evitaram o ato. Ateróico No ano passado, um forte temporal com granizo e rajadas de vento atingiu a cidade do Paraná, causando diversos estragos. E durante a tormenta, havia um vira-latinha de pelagem preta com branco isolado no meio do canteiro da rua e sem conseguir se mover por conta da correnteza da água que se formou com a chuva. Um morador de coração nobre, ao perceber a situação do bichinho, não se intimidou com um mau tempo e foi a seu resgate. Sem calçado e vestindo somente uma bermuda, o homem atravessou a tempestade até alcançar o peludinho e pegou no colo e o levou para um lugar seguro, a sua casa. E lá vamos nós! Robert Maddox, um senhor sexagenário que ostenta uma longa barba branca a Papai Noel e é obcecado por foguetes, criou um kart a jato que literalmente cospe fogo. Seus voos, extremamente barulhentos, podem alcançar velocidades próximas aos 145 km por hora, segundo o inventor. O jato no caso é um jato de pulso, uma forma primitiva sem partes móveis na qual a combustão acontece de forma intermitente, em pulsos, daí o nome, criando um zumbido. Doguinho sortudo Câmeras de segurança de um prédio nos Estados Unidos flagraram o momento em que um chihuahua foi deixado para fora do elevador por acidente pela tutora e carregava muitos pacotes. Por sorte, o cachorro estava usando um peitoral e ficou pendurado no local até que um morador se aproximasse. O cão estava tão assustado que permaneceu quieto e imóvel, passando despercebido pelo homem, chamando Fernando Santos, que olhava para o celular e só notou o filhote quando foi verificar em qual andar o elevador estava. Ao notar o cão, Fernando se assusta e imediatamente resgata o animal. Segundo ele, o cãozinho estava ileso e bem, e a sua tutora voltou a buscá-lo logo depois. Foi apenas um susto. Mochila jato Um homem conseguiu voar com uma mochila movida a jato de água. A proeza foi conseguida graças a um equipamento que permite voar até 10 metros de altura. O flyboard, assim se chama o equipamento, é uma combinação de jet ski e mochila jato. O dispositivo foi inventado pelo francês Frank Zapata em 2011. Ladrão empático Após arrombar a porta de uma padaria para roubar cupcakes, um ladrão ligou para a dona do estabelecimento para se desculpar e pagar o valor dos doces surrupiados. O caso aconteceu em Vancouver, no Canadá. Beijando a lona Em vez de trocar farpas e provocações com a sua adversária no boxe, a lutadora sueca Mikaela Lauren surpreendeu no ano de 2013, ao adotar uma diferente estratégia durante a pesagem para o confronto com a alemã Christina Hammer. No momento de encará-la, deu um beijo na adversária. A cena foi protagonizada por Dresden na Alemanha, mas não foi o suficiente para a sueca que perdeu o confronto que valia o cinturão. Medo O medo de muitos visitantes de parques aquáticos de cair enquanto desce pelo brinquedo tornou-se terrivelmente real para o americano David Salmon. Um vídeo publicado na internet mostra o homem literalmente voando para fora do toboágua e caindo em um penhasco no Texas, nos Estados Unidos. No registro, David aparece descendo no escorregador e, em uma curva, aparentemente pelo fato de abrir os braços no momento errado, ele acaba arremessado para fora do brinquedo. Apesar do susto e da hospitalização, o rapaz ficou bem, deslizando no gelo. Um carro bateu no outro, na Serra do Corvo Branco. O fato aconteceu no ano passado. A pista estava congelada e o motorista acabou deslizando e bateu no veículo da frente. Ops, caiu! No ano passado, o Malvino Salvador celebrou o aniversário de seis anos da filha Kiara. No entanto, o ator não contava com um detalhe. A queda do bolo de sua mão no Instagram registrou um momento tragicômico, né? No momento em que foi tirar uma foto com a filha e a esposa, o ator se distraiu e acabou virando o suporte em que estava o bolo. Com isso, o bolo caiu no chão e, constrangido, malvindo o rio da situação. Minions Basta um buraco na rua e você agora faz parte do bolo de Minion. Quanto mais irritado, ele fica mais engraçado. Tombo Uma mulher ficou só de calcinha após tropeçar no cadarço e cair da esteira em uma academia de Illinois, Estados Unidos. Pelas redes sociais, Alyssa Conker compartilhou o momento e brincou com a situação, apesar do incidente ter deixado alguns ferimentos. Nas imagens, a mulher aparece correndo na esteira até que, de repente, ela tropeça no cadarço. Alyssa tenta se segurar no aparelho, mas acaba caindo e perde suas calças. No vídeo, é possível ver também uma outra frequentadora da academia que estava em uma outra esteira correndo para socorrer a mulher após o tombo. Procurando vassoura Quem nunca achou que perdeu alguma coisa e ficou procurando? Em um novo vídeo hilário, é possível ver um homem que procura uma vassoura perdida descontroladamente, que estava no próprio braço. O momento foi captado pela câmara de segurança da residência, sem o local detalhado. A postagem acabou repercutindo nas redes sociais e gerando inúmeras reações engraçadas dos usuários. Flexão diferenciada O homem foi gravado fazendo flexões em cima do seu carro, enquanto o modelo se movia em uma estrada. Com o vídeo ficando popular, a polícia acabou vendo a placa do modelo e multou o proprietário. Surf De tanto surfar e fazer diversas manobras, essa surfista quase conseguiu deixar escapar os seus seios. No entanto, a rapidez não foi o suficiente para os cliques e holofotes. Presa em árvore A moça-pintada realmente ficou presa em árvores? Ao menos é o que tudo indica a um vídeo que está circulando nas redes sociais. Não sabemos quando e onde ocorreu a situação, mas sem dúvidas, o vídeo deixa muitas perguntas no ar. Uma das hipóteses é de que o rio estaria cheio e a onça, ao atravessar, se enroscou entre as árvores e não conseguiu mais sair. Outra seria de que a onça escalou os galhos e, por algum motivo, ficou presa e não conseguiu sair. Capitão América Seria este homem o verdadeiro Capitão América, um dos mais importantes heróis da Marvel e dos quadrinhos? Steve já levantou Mjolnir, o martelo de Thor, em duas ocasiões e, dessa vez, foi flagrado segurando um barco que estava sobre um carrinho. Que começou a deslizar pela estrada. Com tamanha força, o homem consegue salvar o seu barco do pior, mesmo tendo que ser arrastado no início. Pegando um ar. Mulher abre porta de avião e senta-se na asa para apanhar ar. O episódio insólito aconteceu no ano passado num Boeing 737, no aeroporto de Kiev, na Ucrânia. A passageira que viajava num voo da Ukraine International Airlines, da Antalya, na Turquia, para a capital ucraniana com marido e filhos, arrisca uma multa excepcionalmente alta. Já foi banida de todos os voos futuros da Ukraine International. A passageira não identificada não estava sob o efeito de álcool ou drogas e teria sido escutada a bordo a dizer que estava muito quente e precisava apanhar ar. Roubando o supermercado Os clientes de um supermercado em Singapura presenciaram um episódio curioso. Isso porque um macaco invadiu o estabelecimento, roubou um pacote de pão e fugiu do local. Um vídeo do episódio foi postado no Facebook. Nele, é possível ver o momento em que o macaco entra no supermercado, pega um saco de pão e sai correndo para uma área verde do lado de fora da loja. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Caso tenha curtido, que tal se juntar a nós e se inscrever em nosso canal? Além disso, deixe o seu joinha e compartilhe com todos que puder. Afinal, conhecimento compartilhado é conhecimento multiplicado. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, para ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. E que tal aproveitar e fazer uma maratona curiosa com a gente? Na tela você pode conferir uma seleção especial de vídeos que recomendamos que assista. Eu estarei esperando por você em cada um deles. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri